Amores, nossa última coleção de hoje, história. Nós temos início aqui na unidade 3, né? A vida é na pré-história. Então, temos aqui, podemos observar aqui as imagens, né? Aí temos as perguntas. A imagem é retratada, retrata uma importante descoberta dos povos pré-históricos. Qual é ela? É a descoberta do fogo, né? Se vocês observarem aqui, a mulher, isso daqui é uma mulher, tá? Ela está friccionando a varinha, né? Para poder acender o fogo. E a segunda. Qual outro conhecimento da pré-história é possível identificar na imagem? As escritas na caverna, né? Que a gente pode identificar. Em qual tipo de lugar os seres humanos da imagem estão? Eles estão numa caverna. Se vocês observarem, olha as paredes aqui, né? Então, esses daqui eram os nossos ancestrais. E continuando, temos aqui ideias em construção. Fala sobre as grandes transformações da humanidade. Aí a gente já leu esse texto. Aí, não vou ler novamente, né? A gente continua. E daí, viemos aqui, né? Na página 67. E temos algumas perguntinhas. Ok? Aqui, com orientação do professor, escolho um exemplo, né? De grande transformação da humanidade. Aí, acesso a alimentos cultivados no meio da agricultura. Ter animais domesticados. Ter acesso a produtos gerados a partir do cercamento dos animais. Viver em uma comunidade organizada. Utilizar instrumentos fabricados para realizar diferentes atividades. Aí, eu disse que é pra vocês escolherem, né? Desse daqui. E fazer, né? Um textinho sobre ele. Né? Colar, né? Imagens e tal. Alguns fizeram e já me mandaram, tá bom? Quem ainda não fez, tá? Pode fazer e me mandar. Ok? A fotinha. Aí, continuando, estamos aqui construindo conhecimentos. Né? Aí, temos o texto aqui, os primeiros humanos e o nomadismo. Aí, aqui, fala, mostra, né? Uma pintura, né? O mestre deles montado em animais. Né? Os povos primitivos, né? Né? Temos aqui, você é o historiador. Aí, observar as imagens. Vamos ver o que pede. O que as duas famílias têm em comum, né? As duas famílias são nômades, né? E suas moradias são tipo de cabana, certo? Olha só. A letra B. O que as duas famílias têm de diferente? Né? Foi tirada em 2011, né? Então, são épocas diferentes. E com base a seus conhecimentos sobre o nomadismo, levante a hipótese sobre a razão pela qual essas famílias moram em barracas ou tendas. Por serem nômades, essas famílias mudam de lugar constantemente. Por isso, né? Os moradores, né? As moradias eram em barracas ou tendas, né? São fáceis de serem montadas e desmontadas. Né? Podendo ser levada pelas famílias para onde eles vão. Tá? Então, o nomadismo é isso, crianças. É não ter moradia fixa. Ok? Crianças, a gente encerra aqui a nossa correção de história. Esse site está bem ruim, ó. Se vocês observarem, ele não para. Fica só mexendo a página. Tá? Então, ficou bem ruim as gravações. Eu sei disso. E vamos ver as atividades da semana. Como que vai ser? Se vai ser nesse site aqui. Se ele vai estar ruim assim. Eu não sei o que vai ser de nós, tá? Porque está horrível isso aqui. Beijo, crianças. E até amanhã.